Música Hoje a TV Loyola vai falar com dois antigos alunos, o Luiz e o Tales, que estudaram juntos e hoje continuam trabalhando em conjunto no curso superior. Então Tales, conta pra gente, você formou quando aqui no Loyola? Eu formei no final de 2013 aqui. E você sente mais saudade do que aqui? Vi aqui de novo, é nostalgia, sabe? Vem tudo na cabeça, dá uma saudade de tudo e realmente foram ótimos tempos, assim, muito bem aproveitados, muito bem aproveitados. E você, Luiz, de que você sente mais saudade? Eu sinto mais saudade das educações físicas, que a gente sempre jogava bola, era muito boa essa época, saía já da sala, já ia jogar, e eu era bom nessa época, jogava bem, eu metia uns golzinhos. Tem alguma história legal que você pode contar pra gente da sua época aqui no Loyola? O que era bizarro era o recreio, mano, que tipo, você ia geral, empolgado pra jogar a bola, você encostava na bola uma vez pro recreio, fi. Cara, uma época que eu sempre lembro quando eu passo aqui perto, é que antigamente tinha uns morrinhos de terra, onde que, do lado das quadras, se eu não me engano, e assim, era um morrinho gigante. E lá tinha uns bambus e tal, aí eu sempre ficava entrando lá pra brincar de esconde e esconde na época, que a gente era muito novo. E eu sempre voltava pra casa ralado, sempre. Agora eu vou pedir pra vocês contarem um pouquinho sobre o projeto de vocês, que até hoje vocês estão trabalhando juntos, né? Sim, sim, a gente continua trabalhando junto. Eu e o Luiz estudamos na mesma faculdade, nós viajamos junto pra Alemanha num projeto pra realizar um curso. E voltando de lá, nós tivemos a ideia de realizar alguma coisa diferente, um projeto diferente, ligado à área de empreendedorismo. Então, a gente teve várias ideias, mas depois de muito pensar, muito pesquisar, bastante estudo, a gente acabou chegando na ideia do Parlo, que é nosso atual aplicativo, que a gente trabalha nisso todo dia. E, cara, assim, é uma satisfação você poder sair da mesmice, sair do padrão, você poder fazer alguma coisa diferente. Isso, assim, é muito satisfatório. E eu tenho certeza que um dia a gente ainda vai ser recompensado por isso, mas até lá a gente tem que trabalhar bastante. O que você pode contar pra gente sobre esse projeto? O Parlo, ele é um mensageiro instantâneo que vai mudar, vai melhorar a forma como as pessoas se comunicam. A Parlo, a gente acredita que em desafiar as grandes empresas. A gente acredita que pessoas comuns, qualquer pessoa, pode fazer um projeto que se ela se envolver bem e se ela dedicar, ela pode ter um resultado melhor do que grandes empresas já estabelecidas hoje em dia. Agora, vendo essa visão empreendedora de vocês, eu posso perguntar qual foi a importância que o Loyola teve na formação de vocês? Olha, o Loyola teve uma importância muito grande na questão da criatividade, que isso é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter. E na questão de, assim, correr atrás do que precisa ser feito. Ele deu muito essa sensação de que a gente só vai conseguir as coisas se a gente realmente batalhar por elas. E você, você pode falar que o Loyola ajudou nessa sua visão empreendedora? Com certeza, mas eu vou destacar duas coisas que o Loyola me ajudou muito a seguir nessa vida. A primeira delas, com certeza, foi disciplina. Disciplina para poder botar na minha cabeça o que eu quero e continuar ali todo dia até chegar onde eu quero chegar. E a segunda coisa chama-se visão de mundo. Porque aqui, não necessariamente nas aulas, mas convivendo com as pessoas daqui, vivendo experiências do dia a dia, conversando com professores fora da aula, eu obtive, eu diria que uma grande visão de mundo. Isso é muito importante na geração de novas ideias, análise de ideias, análise de mercado. E também para a pessoa se virar e se relacionar com as outras, porque isso é outra coisa muito importante, você saber se relacionar com os outros. Então, não sei se você sabe, mas o Loyola tem um núcleo de incentivo à inovação e empreendedorismo dos alunos do sexto ano do Ensino Fundamental, a terceira série do Ensino Médio. Para vocês, qual a importância da participação do Loyola nesse quesito? Cara, vai fazer toda a diferença isso. ajudar as crianças, os adolescentes a começarem a terem ideias criativas e desenvolverem em cima disso, desde o começo, faz toda a diferença. Porque é nessa idade que as pessoas, esses adolescentes estão com mais, tem mais imaginação, tem mais criatividade. E ajudar elas a tornar alguma dessas coisas realidade vai mudar a vida delas. Então, primeiramente, a instituição e os professores, eu gostaria de agradecer pela formação da minha pessoa. Mas eu queria mandar uma mensagem para essas pessoas que são mais jovens, que estão no Loyola agora. Porque estudar te ajuda a abrir a cabeça, isso te ajuda a pensar de formas diferentes. Isso aí, para você ter um empreendimento, faz toda a diferença. Valeu! E aí